Música A partir de agora assista na TV Com, show de cururu com Nersi José. Música Beleza, mais uma semana a gente junto aqui no show de cururu, na sua casa, no seu lar, através da TV Com, da TV V e da Rede Amigos da Cultura. Mas nós vamos agora ao desafio Solocaba vs Porto Feliz, Solocaba Votorantim contra Porto Feliz com os melhores momentos da primeira rodada. Música Boa noite minha gente, todos quantos aqui estão Música É o primeiro verso meu, o verso que eu vou cantar Música Perguntando agora eu vou, eu preciso perguntar Música Imaginei durante o dia Pra você e sua família De saúde como tá Música Fico alegre e contente Vocês podem acreditar Música Quando eu saí de casa Fiz o meu pelo sina Música E assim Nardô sentiu Música Que energia e me pediu Era pra Nardô cantar Música E aqui Nardô chegou E é pra apresentar Música Música O povo pão de Sorocaba Que vieram pra apreciar Música E mora lá no Barcelona E também em outro lugar Música Com prazer e satisfação Música Vai meu apertou de mão Sem na sua mão pegar Música Agradeço a produção Agradeço a produção Que vieram pra firmar Música Música E esse povo aqui Tá aqui Algum de outro lugar Música Deportou feliz eu venho Música Com carinho e muito empenho Dos cantantes eu enfrentar Música Eu em quatro cantador Música Eu em quatro cantador Escalado os quatro tá Música Eu caí número um Não sou obrigado a provocar Música Muito obrigado pelas palmas Música Eu chego até me emocionar Música Serve pra mim manter a calma Música E também me concentrar Música O verso sai dentro da alma Música Ei para mim poder cantar Música Amigo que aqui estão Música Iniciou de trovação Música Licença eu quero tirar Música Música Porta nas suas presenças Música Tenho que me comportar Música Todo cantador que pensa Música Licença tem que pirar Música Para não ficar na ausência Música Em vocês poder vibrar Música Amigos desse salão Música Não sou grande cantorão Música Não sou grande cantorão Música Mas os ame eu quero enfrentar Música Eu lembro do canecão Música Não podendo te falar Música Todos cantador de fama Música Música Vocês podem acreditar Música Vocês podem acreditar Música Eu até fico nervoso Música Música Ai eu quero dizer um boa noite Música Ai eu quero dizer um boa noite Música É pra todo que aqui está Música Ei nesse boa noite que eu digo Música Ai eu quero cumprimentar Música Ai eu quero dizer um boa noite Música E pergunto da saúde como está Música Primeiro eu digo um boa noite Música E pergunto da saúde como está Música Eu tô vendo pela atenção Música Que tudo bem esse povo está Música Então para todo povo meu Música Eu quero pedir a graça de Deus Música Que põe cada coisa em seu lugar Música Primeiro eu peço as graças de Deus Música Que põe cada coisa em seu lugar Música Hoje é uma noite de alegria Música E alegria é Deus quem dá Música Eu vim pra trazer paz e união Música Por isso eu vim com muita paz no coração Música Eu vim pra divertir esse pessoal Música Eu vim pra divertir esse pessoal Música Pra mim lá mandaram um convite Música Ei eu tive que aceitar Música Gente meu prazer nunca se acaba Música 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 Eu vim pra divertir esse pessoal Música 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 Os dois não tirou licença Eu ali tô a notar Batistinha inteligente Falta um pouco pra prumar Você pode até ser brabo Mas eu quero ver o rabo Como é que vai ficar Depois quero ver o rabo Como é que vai ficar Porque vocês estão brabo Tão querendo se zangar Marinho falou pro povo Vocês a lembra do tá Falou pau homem e mulher Que não vou ficar de pé Quando ele vem cantar Estamos apresentando Show de Cururu Fundada em 1979 A Icder iniciou suas atividades com a fabricação de discos de corte e desbaste Depois de consolidar sua marca no mercado Como um dos maiores fabricantes de abrasivos do país A Icder passou a explorar o mercado técnico Passaram a fazer parte de sua linha de produtos Os repolos e os repolos especiais Os repolos especiais resinoides e vitrificados Estratégicamente localizada num dos maiores complexos industriais do país Na cidade de Sorocaba Na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo A Icder possui um dos maiores parques industriais Dentro do seu segmento de atuação Sistemas integrados de controle de produção e vendas Permitem um acompanhamento contínuo e detalhado Com total rastreabilidade De todas as fases do processo produtivo Até o faturamento dos pedidos O setor de projetos da Icder Com modernas ferramentas e profissionais extremamente qualificados Desenvolve novos equipamentos Ferramentais e produtos com refinada precisão Misturadores de alta tecnologia Juntamente com prensas automatizadas Garantem aos produtos da Icder Elevado grau de confiabilidade e rendimento Prensas de mais de mil toneladas Conferem alta compactação dos repolos especiais Produzidos pela Icder Todos os equipamentos de queima Utilizam como combustível o gás natural Que promove um processo muito mais eficiente Além de ser ecologicamente correto Icder, qualidade acima de tudo Icder, abrasivos com excelente desempenho Alta produtividade e durabilidade Aliadas a baixos custos para todos os segmentos industriais Voltamos a apresentar Show de Cururu Beleza, valeu, então tá aí Vamos agora trazer mais Cururu aqui na TV Com E você que não pôde assistir durante esse mês o Cururu Sabe que na Rede Amigos da Cultura Está lá hospedado RedeAmigosDacultura.com.br É só acessar e acompanhar Vamos agora aos melhores momentos da segunda rodada De novo eu voltei de novo É na carreira do sagrado Eu caí no meu Todo mundo tá lembrado Quem iniciou no Cururu Todos prestaram cuidado Mas teve alguns aqui Diz que licença eu não pedi Tão certo e não tão errado A licença eu já tinha Eu já tava autorizado E NERCIN me convidou Aqui eu tenho apresentado Se eu não tivesse licença Nem aqui eu não tinha chegado Homem da língua cumprida Foi cuidei da sua vida E a minha larguei de lado O que adianta pedir licença Pra depois cantar Mar criado A licença eu já tinha E NERCIN quem tinha dado Eu não sei se isso me resta E você não é dono da festa Ir o narizão de lado Você não é dono da festa Ir o narizão de lado Chamando nós de pequeno Desde já muito obrigado Juscelino era pequeno Governo Brasil é o Estado O que manda é inteligência O que manda é inteligência Se acabou Procivilizado Mais uma vez Mais uma vez estou voltando Mais uma vez muito obrigado Agradeço ao Pai do Céu Que muito tem me ajudado Estou de coração novo Há pouco tempo operado Meia alegria Agradeço ao Pai do Céu Juro que eu nasci de novo Até me deixa emocionado Veja que a nossa trovação O mundo inteiro tem acionado Na rádio e na televisão Sempre vocês tem divulgado Hoje está até na internet Porque o mundo tá avançado Eu já falo sem censura Veja que a nossa cultura Nós não deixar ficar parado Os velhinhos estão morrendo Outro já tem abandonado Os louvor aparecendo É pra dar conta do recado Para que o nosso folclore Dentinha eu sempre tem falado Eu sempre tenho falado Eu falo conforme eu sei Você depende de vocês Vamos cantar por todo lado Escutei Escutei o batidão da jola A jola vai tocando Corta, cortado A jola vai tocando no maião Eu vou no maião acompanhado É isso uma coisa que me consola Quando escuto o batidão da viola É isso que me deixa apaixonado É isso que me deixa apaixonado Ei, desde quando era pequeno Meus amigos eu já era inclinado Meu avô fazia versos com carinho Na batida da viola de pinho De pequenininho Fui crescendo inclinado Ei, devagar notando o pinho Eu também fui crescendo ensinado Primeiro começou o meu tio Começou cantando trovado Dispoi Veio Jairo, meu irmão Eu no canto ficava prestando atenção Dispoi também Peguei cantar trovado Ai, eu era mocinho novo Eu escutava o balançado A batida do carralha e do sirva E eu ficava com o radio ligado Ei, meu povo preste atenção No meu cantinho eu ficava prestando atenção E veio um dom que Deus do céu tinha me dado Aí, eu ficava prestando atenção Os homens cantando improvisado Pegava o carralho, a codita do sirva Os dois cantador barra pesado Pegava dois cantores de Sorocaba Vinha Horácio e Jonata De Piracicaba E coca rara os homens passavam apertado Daí, eu comecei a ficar fã Falei, Deus do céu, Jesus amado Também eu quero ser um cantador Então eu ficava prestando cuidado Então eu ficava prestando cuidado Deus do céu, Deus eterno da mansão Pra mim ele preparou e mandou o estedão E os cantadores de comigo passavam apertado E ai, Deus do céu, Deus do céu E ai, Deus do céu, meteu o estedão E os cantadores de comigo passavam apertado Por fado de Soel de Tucarrara Que me ensinou Eu batei, batei pesado Pode ser cantante grande como for Com cada batida que eu dou Pode ser grande comigo Fica nocauteado Tô voltando novamente Pra fazer verso rimado Os que tão em minha frente Uns de pé e outros sentado Usando a força da mente Dado por Jesus amado Correspondeu aos cantador E quem pê lhes dá valor Não aceita papo furado E quem pê lhes dá valor O valor tem que ser dado Então vamos começar Vou levar o caso explicado Primeiro é dar licença Que eles não ter tirado A verdade é nua e crua Diz que pediram na rua Esse é só papo furado Diz que pediram na rua Esse é só papo furado É que eles não puderam Que entraram entusiasmados Entraram aqui cantando Pensando que é errado Você veja a diferença Cantar ou sem ter licença E que os dois são reforçados Cantar ou sem ter licença Então fica aqui Então fica aqui um recado E vocês não tem licença Então tinha que ter dado E pedissem E pedissem então depois E ficava remendado Mesmo assim eles não pediram E aqui eles não assumiram Então os dois estão errados Eu aqui não assumiram Então vocês estão errados Essa coisa que eu admiro É o Nardo, meus amados Comigo tá reclamando Diz que o cheiro tem danado Esse aqui é pra cantar Não foi feito pra cheirar Seu caboclo retardado Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada ABPLAR Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas, bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos Tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubicheque De Oliveira 42 Sorocaba Bem, eu queria falar Da Drogaria Rocon Drogaria Rocon Se relacionando Bem com sua saúde Assistência farmacêutica Personalizada É só na Drogaria Rocon Entrega a domicílio Para todo o Vanelville Atende pelo fone 3031-21-23 3031-21-23 Rua Jaquim de Cavalo Gil 1152 Rapidez na entrega E bom atendimento É só na Drogaria Rocon São João Materiais para construção Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento Da região Temos tudo para a sua construção Tijolos, areia, cimento, cal, ferros, pedras E materiais para acabamento A São João Reciclagem Tem caçambos para entulhos Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239-6050 Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Régia Voltamos a apresentar Show de Cururu Daí depois do apoio cultural Que a gente viu aí Desses patos apoiadores culturais Que dão uma força Como o Robertinho, o Adalto Nós vamos agora Aos melhores momentos Da terceira e última rodada Sensacional Solocaba Contra Porto Feliz E também Votorantim Eu voltei cantar de novo Mas a linha do sagrado Vou cantar mesmo a carreira Eu vou contar o significado É eu quem puxa a carreira Preste bem cuidado É tudo que isso espero Põe a carreira que eu quero Porque eu tô autorizado Povo aqui de Sorocaba E algum que é de outro lado Coitado dos cantadores Os dois já tão bombardeados Coitado do azulão Que tem tanto reclamado Ele toma por ofensa Pois de nós não pedi licença Pois nós tá autorizado A licença eu e a pinha Vou contar do resultado Azulão cê não morreu E continua embriagada Diz que aqui não é pra cheirar Aqui é pra cantar Pois é um bafo danado Pois é um bafo danado Na hora que a gente respira Pois é um bafo danado Pois é um bafo danado Se ele não sentiu o cheiro Porta com o narizão tapado O cara não limpa o nariz Isso o que ele tem pensado Essa efeição de caramulho Foi viver com o nariz sujo E nada ele tem cheiro Esta viola bem tocada Esta viola bem tocada E o pandeiro acompanhado Eu falo pra esta moçada Que até fico admirado As horas já tá passando A noite já tem chegado Todo mundo está aqui E ficaram pra assistir O nosso verso trovar Eu tenho que repetir A carreira do sagrado Porque o meu companheiro Ficou um pouco atrapalhado E saiu tanto ali Mas ficou desmorteado E saiu tanto ali Depois volta a repetir Tenho pena do coitado Como quer ganhar de mim Como quer ganhar de mim Tô azulão acompanhado Se você cantar assim É melhor ficar parado Não gostou de me exibir Nem contar ou vou adiantado Se for pra cantar assim Vocês apanhar de mim Porque eu tô interessado Homem só fala em bebida Que acabou com atrapalhado Eu conheço a vossa vida Que pra mim cê tem contado Eu conheço a vossa vida Que pra mim cê tem contado Eu conheço a vossa vida Vossa dor Volta acompanhando o Otão da audiola Nessa noite Eu amanheço acordado Ei, meu destino torcedor Hoje é que nós é M4 cantador Meu cururu ficou bonito e ficou ornado Ei, ai, nós é M4 cantador Ficou bonito e ficou ornado Os homens falaram até e me surrar Mas isso não me deixou preocupado Porque eu vi lá de Porto Feliz No curu, desde quando eu aprendi Eu aprendi pra depois enfrentar campeão do estado E aí, desde quando eu aprendi Entra na sala pra cantar campeão do estado Os homens tão falando em mim até Mas eu não tô nem um pouco preocupado Do jeito perante homem e mulher E hoje aqui do jeito que os cantantes verem Ô Batistinho, hoje sai da sala forgado Ai, do jeito que esses homens verem Ô Batistinho, hoje sai da sala forgado Eu falei que eu aprendi com o Dito Carrara Os homens que me deixam contrariado Ei, mas cantou não tão bobinho Ninguém aprender nada sozinho Se a causa não tiver o mestre de lado Se a causa não tiver o mestre de lado Ei, ô macaco aqui cantou E eu até fiquei prestando cuidado A onça minha lá no pé da serra Ele canta imitando o meu serra Então você também canta verso decorado Você canta imitando o meu serra Então você também aprendeu decorado A gente tem que aprender com o mestre O divino lá do céu tem nos mandado A gente não aprendeu nada sozinho E não tem a criança primeiro Os primeiro passinho Aí vem o vozinho Vai na sua mão tarracado Aí vem pra aprender o primeiro passinho Aí vem o pai, o vozinho Na mão tarracado Agora vem o atar do azulão O azulão se via a TV meio doentado Ei, meu pessoal que aqui estão Só que o AVC não mexeu com o coração Mexeu com a cabeça Que ele tá meio variado Só que não mexeu com o coração Mexeu com a cabeça O azulão tá meio variado Por força de desatento Pegando o verso rimado Vou ficar no sofrimento Ver carreira repisado Por causa de um sujeito Que cantou atrapalhado Não adianta o seu olhar Você é o mulher de cá Você é o papo furado Começou de trás pra dentro Hoje é o nosso improvisado Mas como é ele quem manda Seguindo nós somos obrigados Mas ele fez porque quis Porque é um burrão tapado E depois se atrapalhou E na hora ele engasgou Então ficou repisado Vai perdoar os ignorantes É uma coisa complicada Eu não sei se combinou O outro entrou bem entusiasmado Entrou bem sossegado E ficou muito obrigado Pra você ver como é Tudo que ele pôs na fé Ele é canto bem forgado Meu amigo Batistinha Você aqui cantou forgado Você falou tudo quietinha Pra mim você deixou lado Falou do meu AVC Deixou a ideia desnorteado Você falou do AVC Mas o que te pode ver Ninguém deixou eu de um lado Não falei como você Pra cantar improvisado Diz que aprendeu coca rara Há muitos anos passados E seu pai e seu irmão Com quem que aprendeu trovado Vai com você explicar Se cada um tem cada qual Pra ver qual é o resultado Estamos apresentando Show de Cururu A Ferraz Pisos é credenciada A Biplar Venha conhecer na Ferraz Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas, bibliotecas Escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferraz Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek Pedro Oliveira 42 Sorocaba Bem, eu queria falar da Drogaria Rocon Drogaria Rocon se relacionando Bem com sua saúde Assistência farmacêutica Personalizada é só na Drogaria Rocon Entrega a domicílio para todo o Vanelville Atende pelo fone 3031-2123 3031-2123 Rua Jaquim de Cavalo Gil 1152 Rapidez na entrega e bom atendimento É só na Drogaria Rocon São João São João Materiais para construção Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço e o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos, areia, cimento, cal, ferros, pedras e materiais para acabamento A São João Reciclagem tem caçambas para entulhos Defender a natureza é um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239-6050 Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Régia Voltamos a apresentar Show de Cururu Depois desses melhores momentos que você acompanhou na TV Com Nós vamos agora com um especial sertanejo Quem tem mulher que namora Quem tem burro empaca a louro Quem tem a roça no mato me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empaca a louro Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Pode vir que nós namora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira e tem violeira em molhão Os prisioneiros inocentes eu ando já de bocado Minha sogra em crinqueira e tem violeira em molhão Com meus versos tão quebrado Bahia deu Rui Barbosa e Rio Grande deu Getúlio Em Minas do Juscelino de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro Gaúcha é o rei das costilhas Paulista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás o meu pagode está mandando O passar do Valdomiro em Brasília é o soberano O repique da viola balancei o chão boiando Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos A Deus que eu já vou, vem, bora que o Neiri já tá chegando Valeu! Obrigado! Obrigado a todos que apoiam a cultura chamada Cururu Moda de Viola e essa cultura que é a raiz da nossa cidade e do nosso Brasil Muito obrigado Vamos mais um então? Pra encerrar agora, vamos lá Quando eu esse verbo onde detir Pois esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu esse pé distante recordarás Aqueles doze momentos terão saudades, muita solidão Pedaço da minha vida, razão do teu padecer Serei sempre seu amor querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá No rádio está tocando esta melodia No rádio está tocando esta melodia Se eu esse pé distante recordarás Se eu esse pé distante recordarás Não esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Não esquecerás Não esquecerás Não esquecerás Não esquecerás Deantas decisões No rádio está tocando esta melodia Deなた superior Não esquecerás Não esquecerás Legenda Adriana Zanotto